Fala aí pessoal, tudo certo? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E mano, o bagulho é o seguinte rapaziada, hoje eu tô trazendo pra vocês um videozinho bônus, caras. Pra você que não tá acompanhando o canal, ou pelo menos pra você que não manja, a gente não tá tendo mais vídeo todo santo dia aqui no canal. E manos, hoje, hoje no caso vírgula né cara, porque esse vídeo vai ser postado pra vocês no dia 17, 17? Mentira, dia 18. Eu tô gravando no dia 17 e ele vai ser postado no dia 18 pra vocês, no caso amanhã. E pessoal, o que acontece rapaziada? Amanhã, dia 18 no caso, ou hoje pra vocês né cara, é um pouquinho complicado falar isso, mas enfim. É um dia que eu não estarei em casa, então né, esse é um dos dias cara, e motivos pelo qual a gente não vai ter vídeo, ou não teria, videozinho hoje, fechou? Mas rapaziada, atendendo ao pedido de um inscrito em especial, que se eu não me engano o nome era Leonardo ou Gabriel, que foi o desgraçada. Também tenho mano, calma aí. Isso aqui é muito bom rapaziada. Isso aqui é muito bom cara. Enfim pessoal, agora voltando ao assunto do vídeo mano, calma aí, eu vou dar um fumo tchau aqui em todo mundo, não quero pinguis. Enfim, hoje nós vamos jogar aqui no nível hard, fechou? E o bagulho é o seguinte rapaziada, como eu tava falando, eu não lembro o nome do inscrito, se eu lembrar e se eu achar o comentário eu vou deixar na tela pra vocês, ou já vai ter passado, enfim. E mano, o que acontece velho, gameplayzinha pra vocês hoje, atendendo o pedido do cara, que é o que? Manos, o moleque praticamente me pediu dicas pra se jogar Jujir na jungle. Primeiramente rapaziada, hoje eu tô gravando esse vídeo, cara que horas são meu amigo? São 23h58 do dia 17, né, aí logo eu vou gravar, vou dormir, e aí ele vai ser postado pra vocês no dia seguinte. E o que acontece mano, essa partida né, tipo eu tenho, cara eu tenho exatos uma hora mais ou menos pra gravar esse vídeo aqui, por quê? Porque nessas uma hora, mais ou menos, obviamente, eu já vou ter que mimir, né mano, fazer o famoso Nunehi, vamos dormir. E aí meu querido, o bagulho é doido, por quê? Porque aí eu vou ter que sair. Então traduzindo, eu não tenho muito tempo, eu tô meio que apurado pra fazer essa gameplay, afinal eu já tenho que sair e tudo mais. Então rapaziada, pra esse vídeo aqui, eu não tô numa ranqueada, beleza? Eu não quis me envolver com o estresse da ranqueada, com aquela pressãozinha e tudo mais, de uma ranqueada. Então eu espero que vocês entendam, nosso vídeozinho de hoje não tá sendo feito em ranked por conta disso. Mas, se vocês gostarem desse vídeo aqui, ou melhor, se vocês gostarem da explicação que eu vou dar nesse vídeo aqui, eu vou trazer pra vocês aí, uma parte 2 desse mesmo vídeo, só que na ranqueada. E aí sim, né, só no duo lá do platina barra diamante, ou na flexezinha do D2, D3, né, mestre, challenger e blá blá blá, o que a gente pega lá, mano. Mas enfim, primeira dica que eu vou dar pra vocês, clã, o D3 é um champion extremamente forte, cara. Esse boneco, ele ganha praticamente de tudo e todos no early game, é que foi um ward do aliadinho, beleza? Eu vou esperar só um pouquinho, clã, que eu consigo matar o Kong muito facilmente, deixa eu ver. Ok, os... Ih, rapaz, os periquitos do bicho tá ali, velho. Eu tô achando estranho, porque ou esse Kong me invadiu, ou esse maluco tá fazendo uma rotação muito bugada, porque, tá ligado, não faz muito sentido o cara não ter aparecido ainda. Se o cara aparecer, a gente vai ter que mandar a sola aqui com o Red, meu querido. E aí o bagulho vai ser doido. Mas enfim, dicasinhas pra vocês, mano, o D3 é um campeão porradeiro, todo mundo deve saber disso, o D3 é um dos principais campeões da jungle de trocação, e cara, você não perde trocação pra nada com esse boneco. O clã, tipo, olha isso aqui, velho. Ó aqui, ele flechou ali, tá morto. E é isso aí. Mano, eu até estudei o clone, né, e comecei toda a trocação errada, porém, cara, esse boneco é extremamente forte. Ele é um Udyr, né, ele tem... Mano, ele tem tudo praticamente já no nível 3, escudo, roubo de vida, stun, dano em área, muito dano também do Tigre. Então, rapaziada, tenham isso em mente quando você for jogar de Udyr. Cara, o Udyr é um campeão extremamente forte pra trocações, e cara, dificilmente esse campeão vai perder pra um campeãozinho numa trocação curta, ou até mesmo longa, por conta do Tigre, fechou? Segundo ponto que você tem que levar em conta jogando de Udyr, a passiva, você nunca deixa a passiva morrer, principalmente quando você for tentar um gank. No caso, eu gostaria muito de tentar um gank aqui no mid, mas aí eu tenho um fodendo o Heimer, né, cara? Eu vou esperar ele limpar esse bichinho aqui, olha só, se posicionou mal, agora a gente vai pra cima com a passiva estacada, clã. Pimba, flechou, ih, queria deixar a kill. Nossa, o Milde, ele pegou, cara, dog. Perfeito, manos. E aí a gente já flecha em cima do cara, putaço, vou avançar rapidão isso aqui, vou ganhar pouco gold por conta de não ter o itemzinho da jungle. Opa, já não sou top gold, humilde. Aí nós vamos ganhar bastante gold, maravilha. Vamos só avançar rapidão isso aqui, lembrando, nunca deixe sua passiva morrer, fechou? E é isso aí, meu querido. Eu tô praticamente já no nível 5, nessa brincadeira toda, eu consegui uma kill, uma assistência. Tô com praticamente o mesmo farm que o Kong, ele deve tá farmando, então o farm dele já aumentou. E é isso. E terceira dica, meus queridos, se você quer ser bom com o Dyr, meu querido, você não pode ter medo de enfrentar seus inimigos, tá bom? Eu vou fazer um startzinho aqui de Tiamat, Bota, Pink. Gostaria de comprar uma poção, mas eu vou comprar só a trinket da jungle. E tipo assim, rapaziada, como é que funciona? Mano, o Dyr na selva é simplesmente um boneco mongol. Como eu falei, ele não perde trocação pra qualquer coisa no comecinho do jogo. Você tem que abusar muito disso, porque se você pega um pouquinho de vantagem em relação ao jungler inimigo, você simplesmente consegue destruir com o jogo do cara com uma facilidade muito grande. Então, a dicasinha mais importante que eu dou pra vocês que querem melhorar é o Dyr. Manos, não tenham medo de nada, meu parceiro. Claro, você tem que tomar cuidado pra não morrer e tudo mais. Mas, mano, em relação à trocação 1 vs 1, meu querido, você não precisa ter medo de absolutamente nada, que o boneco é simplesmente mongol. Demorou? Inclusive, tá rolando um gankzinho ali no mid. Olha só, vamos dar aquela esperadinha, clã. Tuturu. Tentar pegar os caras aqui, manos. Não vai dar muito certo, né, cara? São ranged? Ok, esse cara aqui eu pego, hein, clã. Ok, não vou pegar, não. Vamos ver se o cara vai vir aqui pro 2 vs 1, cara. Sinceramente, eu aceitaria, mas, pelo que parece, também não, né, velho? Pelo que parece, o pessoal já foi embora. O kongzinho meteu o pé, o cara só me caitou ali. De buenas, meu querido. De buenas, de buenas. Chatinho de, tá ligado, de ver o quase é isso, cara. É um bonequinho até que razoavelmente bom contra o Dyr. Mas isso aí é questão de tempo, meu chapa. Vamos aqui, vamos. Rapidão, vamos fazer a full clear aqui da topside. E com as zonas que eu tenho, eu vou conseguir voltar pra base e comprar duas adagas. E aí, eu vou ensinar o próximo passo de dicas aí pro Dyr, que, meu amigo, sinceramente, é um bagulho um pouco rajada. Mas, beleza. Nosso bot tá suave, nosso mid tá morrendo, nosso top também. Mas é um singed. Detalhe que os caras trocaram isso aqui. Beleza. Bom, vamos lá. Comprar... Oh, eu podia comprar isso aqui também, cara. Falta pouco. 45. Deixa eu ver. E se eu for assim, pô... Pô, duas adagas, meu mano. Eu vou procar minha passiva ainda mais rápido. Né, meus hitzinhos e tudo mais. Então vai ser mais válido. Ok, o Darius não vai morrer por muito pouco. Tranquilo. O aliado foi eliminado. Nossa, eu falei que o bot tava de boa, né? Aí faleceu. Triste. Ok, mas também matou. Humilde. Nada do Kong me invadir. Perfeito. Mandar uma curtidinha aqui só de zoas. E vamos que vamos, fi. O bot side tá extremamente putaça, velho. Já posso fazer, inclusive, um dragãozinho. Eu já tenho condições pra fazer esse solo aqui muito rápido. Então é isso que eu vou procurar. Por quê? Porque o coleguinha, o Kong, não vai conseguir trocar comigo caso ele me pegue aqui, tá ligado? No 2-0 e tudo mais. Poderia eu usar pinkzinho aqui. Mas também vou optar por não fazer isso, cara. Nem utilizar a lente, nem nada. Porque simplesmente os caras não tão mostrando posicionamento, cara. Que tão vindo pra cá. Meus might foi extremamente ruim, mas enfim, né? Faz parte. Era pra ter esmaitado um pouco mais cedo, mas não tem problema, meu querido. Mid dos caras não ganhou o blue buff ainda. Vamos utilizar aqui pra ver se tá aqui. Tá nada, fi. O Kong pegou. Interessante. Não tá aqui também. Ele já tinha feito. Dei mole nesse bagulho. Ué, isso foi impressão minha ou os caras usaram isso aqui pelo minimap e eu não reparei tão bem? Hum, interessante. Aronguejo já tá nascendo. Dá aquela esperadinha. Lembrando, sempre controle bastante a questão dos objetivos dos aronguejos. Fechou, cara? Afinal, aronguejo, meu mano, é vida. Te dá muita XP. Se liga só, na XP que eu vou ganhar, mano. De 300, eu vou direto, cara, pra 523, mano. Isso é louco, velho. 123 de XP. E agora, o head do cara já tá nascendo. E aí, meu querido, vai a dica que eu falei pra vocês. Manos, como eu falei, não tenho medo de nada e ninguém na jungle. Beleza, mano? Então, simplesmente, cara, se você quer invadir, se você quer fazer alguma coisa, moleque, pega e vai, tá ligado? Você tem que tomar um pouco de cuidado pra não morrer à toa. Por exemplo, o top dos caras tá meado. Já é um pouco interessante esse invade aqui. Vou esperar um pouquinho. Olha só. O cara já apareceu. Humildão. Ok, o cara gastou o flash, mano. E é isso. Eu não preciso mais nem gastar o flash pra matar o cara. Eu tô extremamente forte. E aí, a gente simplesmente vai ficar fazendo o que o pessoal fala. Chama, no caso, de chutar cachorro morto, mano. Olha só. O maluquinho vai vir aqui. A gente casseta o Dario junto, hein, clã? Na moral mesmo. Ele não vai mais aguentar, não, velho. Eu sou um Jir, meu querido. Que isso, cara? Ok, amigo. Morreu. E é isso aí, rapaziada. Pra você jogar bem com o Jir, cara. Você simplesmente, tá ligado? Não pode ter medo, meu querido. Vai pra cima mesmo. Usa o que você puder pra agressivar. E, mano, uma dicasinha muito importante. Mas aí vai de cada jogador, né? Porque tem jogador, por exemplo, que upa a tartaruga de first. Tem jogador que upa o R. Tem jogador que upa o tigre de primeira skill, que é o meu caso. E cada uma das posturas, rapaziada, te dá um tipo de vantagem. E uma certa desvantagem, vamos dizer, de um modo diferente. Por exemplo, o tigre te dá uma vantagem extremamente alta se você maximizar. Por conta da ofensividade. Então, tipo assim, se você for um player agressivo como eu. Cara, upa o seu tigrizão. Você vai procar muito dano. Vai ganhar um ataque speed extremamente alto. E simplesmente vai ficar procando o DPS do tigre com uma facilidade muito grande. Segundo, se você for um jogador, cara, que curte uma trocação. De preferência contra um tanque. Um boneco que demora pra te dar dano. Cara, o pau, o Wzinho do Jir é um bagulho muito god. Tanto que eu tô upando em segundo ele. Por quê? Porque tem um Darius lá que tá crescendo. Ele vai acabar ficando o tanque. Então, eu vou tentar mostrar a efetividade da tartaruga em cima do tanque pra vocês também. Beleza? E terceiro. Se você for aquele tipo de jogador, cara, que gosta de fazer Clear Wave na jungle. Eu recomendo muito pra você. Upar o Rzinho. Beleza, cara? Porque o R, meu parceiro, é alegria. Simples assim, véi. De boa. Eu perdi minha passiva aqui. Chorei. Chô, 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 chorei. Ok. Chamatizão. A gente só para com esse cara morto, clã. Ok. Ou não, né? Ou eu paro comigo morto. Ah! Ele errou a skill, rapaziada. Ai, meu amigo. Meu amigo, meu amigo, meu amigo. Mas, enfim, cara, esse aí foi erro meu. Eu vou mandar o My Bad. Assim como a gente também erra, rapaziada. A gente tem que, né, pelo menos admitir o erro, pedir desculpas pro cara. Afinal, eu acabei, né, praticamente fudendo a lenda do cara. Então, o mínimo que eu gosto de fazer é pedir desculpas. E, manos, eu podia fazer um guerreiro nesse jogo, mas eu vou optar aqui pelo itenzinho de ataque speed. Caramba, ele não matou o cara, velho. Triste. Vou optar pelo itenzinho de ataque speed, meu querido. Pra gente conseguir manter a questão das posturas e as ativações delas, né, que é aquela terceiro ataque básico, com uma facilidade um pouco maior. Beleza? Então, tipo assim, mano, eu acho que eu dei todas as dicas possíveis pra você que quer aprender um pouquinho a jogar com o Diri e tudo mais. Espero que você tenha aprendido alguma coisa comigo. Se faltou alguma coisa, cara, tipo, por exemplo, eu não expliquei muito a respeito de build, porque querendo ou não, cara, build vai de cada jogo. Por exemplo, se você for maximizar esse bagulho aqui, cara, fênix, você não vai buildar da mesma forma que eu tô buildando. Afinal, seria perca de tempo. Mas, meu querido, aí como eu falei, o Diri é praticamente um campeão híbrido. Você tem inúmeras builds, inúmeras itemizações, vamos dizer, pra você fazer. E ainda por cima, maximizações de skills também, tá ligado? O cara pegou ali o bichinho, dislike. Se a gente corre, mano, é roubar a kill do ADC não é um bagulho inteligente, né, Sr. Rei? Aí, eu vacilei um pouquinho demais, clã. Mas, enfim. Enfim, enfim, enfim. Esse KS no ADC também foi uma parada ridícula, cara. Vou até pedir desculpa aqui pro cara, porque isso não se faz, mano. Eu deveria ter só dado, pessoal, utilizado ali a Hydra mesmo. Ou um hitzinho básico, cara. Já ia ter pego minha assistência. E, na sequência, a gente simplesmente deixava kill pro amigo, mano. De boa. Olha essa tartaruga como vai. Já não me deixa mais perder nada de vida na jungle. Fiquei um pouco triste, né, cara? Morri pro... Pro Vel'Koz. Mas não tem problema não, cara. Como eu disse, você tem que tomar cuidado pra não morrer. Mas, ao mesmo tempo, tem que ser bem ofensivo. E, mano, o blue dos caras já tá nascendo. E, cara, a minha efetividade em cima do Kong vai ser total, meu querido. Eu não vou mais sair da jungle desse cara. Ele não pegou nenhum head ainda. Blue, ele só pegou o primeiro ou o segundo. Ou o primeiro e o segundo, no caso. Então, meu querido, a gente vai continuar mantendo essa vantagem aí de buffs. Afinal, se você consegue controlar os buffs do time inimigo e, inclusive, a jungle no geral, você vai tá tirando XP do cara e, assim, o gold dele também, beleza? Então, se ele não conseguir ótimos ganks, pessoal, ele simplesmente não vai conseguir crescer no jogo. E, detalhe, tá chegando aqui o bagulho. Já vamos chegar aqui, clã. Só de zoas, mano. Passamos pela torre mesmo. O Deer também é um campeão extremamente bom pra você fazer isso. Dessa vez eu vou fazer o certo aqui. Só ajudar a avançar mesmo. Humilde. Peguei os dois maguinhos, dão menos gold. Tranquilo. E, na sequência, né, visando aí o posturamento do Kong, que tá dando pelo que parece uma espécie de um chase em cima do Singed, a gente vai direto pro drag e, na sequência, a gente vai esperar o cara aqui no blue, velho. Suave. E lembrando sempre, né, por favor, não se esqueçam de não deixar a passiva do Deer morrer, manos. E aí, com essa tartaruga no nível 4, clã, eu já consigo fazer um stack absurdo por parte de recuperação de vida. E aí, o Deer fica isso aí, manos. O bicho não toma mais dano, praticamente, e você consegue uma quantidade de dano relativamente alta. Agora, eu tô de blue. Eu posso simplesmente, velho, por exemplo, fazer isso aqui. Eu sei que os caras não têm visão, mas eu posso utilizar a pinkzinha. E ficar carregando aqui, trocando, no caso, perdão, as posturas até alguém aparecer. Olha só. Pegou. Smiteou. Suaveira. Já era. E é isso, meu querido. É isso que você faz de Deer pra ficar forte e acabar com o jogo dos caras. Lembrando, mais uma vez eu digo uma coisa pra vocês. Isso aqui é uma partida em modo normal game. Que porra é essa, velho? Isso era um maluco que utilizou o negócio aqui. Isso aqui é uma partida em modo normal game. Como eu falei, eu tô muito apressado, pessoal, porque logo eu vou ter que sair. Então, eu não quis entrar com pressa no meu ranqueado, porque eu vou acabar ferrando aqui dos meus amigos. Tipo, amigos, no caso, colegas de equipe. Não que eu jogue com os coleguinhas, com os amiguinhos em si. Mas, enfim. Então, eu espero que vocês entendam tudo isso aí. Beleza? Se vocês curtirem esse formato de vídeo aqui com o Deer, né? Esse videozinho. Eu juro pra vocês, cara, que eu trago uma partida 2 pra vocês ainda essa semana de o Deer na ranqueada. Beleza, manos? Eu prometo aos senhores, meus queridos. Prometo, prometo, prometo. Vambora. Tu, tru, tutu. Olha só, velho. Vai ser side control imenso em cima do cara. A gente pode ficar esperando o cara de novo. Ok. Ok. Já flechou direto, então, suave. Dessa vez ele até foi esperto. Não é eu que fui um pouco lerdo. Mas, enfim. Em vez de vir aqui pra matar ele, pessoal, já vou vir aqui direto no counter. Vamos limpar toda a selva do cara mais uma vez. E aí, meu querido. O cara simplesmente não clica mais no jogo, velho. Ele não farma. Ele não pega kill. Ele tá extremamente fraco pra pegar kill. E aí, meu querido. É aquela parada, né? O Deerzão só cresce. Já abri 3 níveis de vantagem. Não deixa ele mais farmar nada na jungle. E aí, meu filho. A desvantagem do nosso amiguinho só aumenta, velho. Mas tranquilo. Por isso, pessoal. Inclusive, né? Tipo, tem um pessoal que... Pelo menos a rapaziada que me acompanha há mais tempo, sabe que antigamente, antigamente vulgo, um mês e meio, dois meses atrás, sabe que eu gravava bastante normal game, rapaziada. E desde que eu comecei a jogar ranked, tipo, bastante rankeada, cara, o que aconteceu? Eu simplesmente perdi a graça de jogar normal game. Porque, cara, como vocês podem ver, tipo, jogando normal game, cara, você vai puxar uns caras que, às vezes, não tem o seu elo. Muitas vezes, os caras não vão ter nem a mesma vontade de jogar. Não vão tryhardar. E, mano, esse, tipo, vamos dizer, é o podre do normal game. Claro, não querendo ofender a rapaziada que joga normal game. Mas, manos, entendam o motivo pelo qual eu parei de jogar os normal games aqui no canal. Tô postando bastante rankeada. Justamente, cara, porque eu me divirto mais. Eu aprendo bastante na rankeada. E com isso, cara, eu consigo também ensinar um pouco mais dentro das partidas. Saca? Não é à toa, inclusive, que o meu público tá curtindo pra caramba. Eita, tô supindo aqui. O topzinho já foi embora, então beleza. Não é à toa, pessoal, que o público aqui do canal tá curtindo pra caramba os vídeos. Inclusive, eu quero agradecer a todos vocês que apoiam as rankeadas. Porque jogar normal game, cara, é, tipo, a mesma coisa que você chutar cachorro morto. Tá ligado? Tipo, claro, não é bem isso, mas vocês entenderam, né, caras? Então, de buenas. Eu posso fazer aqui... Nossa, cara, pior que eu tô extremamente forte, velho. Não tem mais o que os inimigos possam fazer. Contra a minha pessoa, rapaziada. Eu vou fazer até um pouco de ataque speed com dano. Só pra gente dar uma brincada. Eu tô com 130 de farm. A 50, praticamente, aí, do Kong. Então, é aquela parada, né, mano? A gente já dobrou o farm do moleque. E a gente tá, porra, quase 3 vezes mais o farm do cara. Entende? Então, tipo, ele não tem mais muito o que fazer. O blue do cara vai nascer em 20 e poucos segundos. Então, a gente já vai controlar isso aí também. E, pessoal, pro... Né, pra rapaziada que gosta de rankeada, mano? Se preparem aí. Essa semana, claro. Isso, se vocês gostarem desse vídeo, gostarem desse, né, formato de gameplay explicativo e tudo mais. Manos, eu juro pra vocês. Se vocês votarem e apoiarem, eu vou trazer pra vocês, na rankeada, esse mesmo gear. Só que, claro, aí jogando realmente tryhard. Jogando contra o pessoal que realmente também vai jogar tryhard. Tá ligado? E, mano, vamos ver como é que vai ser isso aí. Nossa senhora, o moleque não tem nada aqui. Só o blusinho mesmo. Só o mais importante, vamos dizer assim. Eu tô ligado que eu podia ter ido lá naquele bot pra tentar salvar os amigos. Mas o negócio é counter-arm, meu querido. Vamos que vamos. Ok, vai de hit. Ok. Esse cara aqui tá morto, meu amigo. Ok. Flechou. Nossa, cara. Nem fudei no que ele me deu esse slow, rapaziada. Nem fudei no, mano. Eu esqueço desse slowzinho sempre. Mas, enfim, mano, o importante é que a gente conseguiu aqui a Bats novamente. E, detalhe, rapaziada, eu esqueci de explicar uma coisa. Eu acho que eu nunca expliquei pra vocês. Mas o Power Spike do gear, mano, com a itemização, com essa itemização, principalmente aqui com a itemidade de Angle de Attack Speed, é pós-trindade. Por quê? Geralmente, inclusive, eu deveria ter falado, talvez eu até falei pra vocês e não lembro. Mas, rapaziada, se você faz o itemzinho de Attack Speed da Jungle e não fazer a Tiamat, se você fizer, por exemplo, uma Tab Ninja, sei lá, Grevas. Grevas não, porque, porra, né? O Deer tem muito Attack Speed. Mas, enfim, se você não itemizar a Tiamat, fizer esse item de Attack Speed e puxar direto uma Trinity, claro, com a botinha, moleque, você chega no seu Power Spike. Então, tipo assim, por que eu falo isso? Porque o Deer, ele é um dos poucos campeões da Jungle que consegue tancar, ter um sustain extremamente alto, dá dano a P, dá dano a D, ele faz praticamente tudo o que os junglers padrões não fazem. Então, rapaziada, é isso que a gente vai tentar abusar em cima dos amiguinhos aqui, principalmente começando por esse Velcroz, que tá, sinceramente, mano, sendo o cara mais chatinho do jogo, né, cara? Como vocês podem mesmo estar observando, o cara já me matou duas vezes, o bicho tá puto. E eu também não tô nada feliz, meu amigo, não estou nada feliz, e não sou de ARH pra X1, meu amigo. Então, você vai se ver comigo, amigo. Ok. Caralho, olha esse Slow, brother. Na moral mesmo, meu jovem, olha esse Slow, cara. Só vou utilizar isso aqui, cara, esse maluco é muito zoeirinho, né, cara? Ele é muito zoeirinho, rapaziada, mas eu não sou de ARH em X1, meu chapa. As duas vezes ele conseguiu sair vivo por conta do Flash, meu mano. Redzinho do amigo já tá nascendo, dessa vez eu vou ficar aqui, cara. Outra vez ele veio, subiu e guardou, então dessa vez eu vou ficar por aqui. Que porra de mensagem é essa, cara? Nossa senhora. Mano, se os caras me matarem, eu vou ficar puto, meu loto tá minimizado, rapaziada. Meu Deus do céu, Alec. Por que que isso tá acontecendo, velho? Ok, voltei. Nossa, eu voltei, inclusive, junto com o Red, humilde. Então, a gente vai fazer isso aqui rapidão, dá aquele Wzinho Godson, e vamos ver se a gente consegue pegar alguém aqui, cara. De preferência, esse Velcroz, meu amigo. Ah, velho, tá fud... Pô, meu jogo minimizou de novo, cara. Pronto, agora sim. De boa, o que que tá acontecendo, rapaziada? O que está acontecendo? Vamos ver se a gente consegue pegar aqui o maldito. Dessa vez eu deixei minha passiva morrer, até porque meu jogo minimizou, então, né? Fica um pouquinho mais difícil. Mas enfim, mano. 8 barra 2 barra 1, cara. Tipo, porra, moleque. O bichinho tá insano. Eu tô afim de fazer um pouco de MR, pra dar uma brincada com aquele maluco lá do mid, velho. Eu falo pra vocês, mano. Até o final desse jogo aqui, eu vou solar esse cara. Vocês podem ter certeza disso, rapaziada. Vocês podem ter certeza disso. Ok, o carinha morreu ali de novo. Nossa, isso é outra parada, cara, que tipo, brocha um pouquinho de jogar normal game. Você pode perceber, rapaziada, que tipo... Claro, sem querer falar mal aqui do Kong, manos. Mas é aquela parada, meu querido. O campeão dele, tá ali? Tipo, ele tá totalmente fraco. É um campeão pra teamfight e tudo mais. Só que, mano, com o dragão infernal vivo, o cara simplesmente resolve, né? Tipo, dar kill ali pro Velcoso, tentar matar o carinha, tá ligado? Isso é um bagulho, cara, que não vai agregar nada pro time dele. Porque, querendo ou não, eu tenho o Dyr. E, claro, tipo, por mais que o Velcoso consiga me solar, né? Por conta dele correr e tudo mais. Isso é uma parada momentânea, meu querido. O Dyr é um campeão que cresce bastante até no jogo. E, em quesito, um V1, cara. É um bagulho um pouquinho de, tá ligado? Um pouquinho difícil, um pouquinho chato, eu diria assim, de matar, entende? Mas, enfim, mano. Olha só esse puto, velho. Opa! Sabia, meu chapa. Esse cara tá esperto comigo, rapaziada. Ok, ok, ok. Caralho, nem fodendo que ele colocou uma ward aqui, mano. Nem fodendo. Ok, acho que eu vou lá pro bot, então. Eu quero dar umas gancadas, tipo, bruscas, mano. Vou mostrar pra vocês por que esse boneco funciona, tá ligado? Na crueldade, vamos dizer assim. Você só vai, meu parceiro. Você ignora tudo e todos. Ok, a intenção do cara foi boa. Mas aí, tá ligado? É um Dyr, meu jovem. Aí não tem como. De boa. E eu ainda quero acertar contas com esse amigão aqui, velho. Ainda quero. O problema é que, né? Já que eu tenho flash, ele também vai ter o dele. Essa é a tristeza. O certo, tipo, não é você ficar focando o Velcosa, rapaziada. Caralho, olha isso de novo, mano. Pelo amor de Cristo, leque. O boneco é full slow, rapaziada. Full. Cê é louco, mano. Ô bichinho chato, hein, velho. Mas enfim. Aí, nós já vêm de novo. Caralho, amigo. Faz isso comigo, não. Faz isso comigo, não, amigo. Por favor. Não faça isso comigo, não. Ok. Eu não vou conseguir salvar o amigo, velho. Ele tá completamente morto já. De boa. Mais uma vez a gente conseguiu, então, roubar o bagulhinho do cara. E aí, mano, vai só pra finalizar mesmo, ó. Tentar deixar a killzinha aqui. Opa. Caralho, Leoninha. Brabo, hein? Cê é louco, manos. E é isso. E aí também você tem que levar em conta, rapaziada. Primeiramente, é normal game. Segundamente, a gente caiu com um singe de cara que tá só levando tudo. Então isso também me deu uma boa vantagem. E terceiro, rapaziada. Terceiramente, entre aspas. Vocês não façam isso que eu tô fazendo uma ranqueada de vocês. Tipo, tá ligado? Só ficar fudendo o jungler inimigo. Façam o correto. Que é o objetivo. Arauto, barão, dragão e torre, principalmente. O dinheiro é muito bom pra levar a torre também. Fechou? Mas nesse vídeo aqui, como um inscrito tinha me pedido. Eu praticamente tentei dar algumas dicas pra vocês. Inclusive, rapaziada. Eu vou ter que dar GG o mais rápido possível. Porque, né? Eu preciso sair, como eu já falei pra vocês, meu querido. E eu acho que eu falei bosta. Eu disse pra vocês que eu tenho que dormir. E na verdade, não é isso. Eu tenho que fazer esse vídeo ir pro ar. Tipo, eu tenho que fazer tudo bonitinho, thumb e tudo mais. E aí sim capotar. Então, né? Eu tô mais atrasado do que eu queria estar. É tipo isso. E de buenas, cara? Opa, tive a postura errada. Vamos que vamos. Então, praticamente isso aí. A gente, né? Mano, a gente tá com duas vezes... Duas vezes. Nossa, a gente tá com mais de 100 de farm aí em relação ao nosso querido Kong. E, mano, eu falei pra vocês que eu ia solar aquele Vel'Koz. Mano, ele tá no nível 16, cara. Vai ser um bom desafiante, velho. Vai ser um bom desafio, melhor dizendo. Hum, ele não fez antes. Mano, rapaziada. Ok, tá morto. Suave, mano. Tem muito segredo não, tá ligado? Se eu encosto no cara, o cara morre. É simples, mano. Não tem segredo algum, meu querido. Tipo, comparado, mano. Óbvio, né? Tipo, a distância é um bagulho que eu não vou conseguir fazer em relação ao cara. Afinal, ele me kaita. Mas fora isso aí, rapaziada. Mano, se eu encostar no cara, o cara morre. É simples. Não tem segredo nenhum, velho. Ainda mais agora que eu tenho um pouquinho de MR. Não que isso vai me ajudar tanto, mas enfim. Eu deveria ter buildado mesmo uma Banshee, cara. Banshee seria a melhor coisa. Mais uma vez aí, então. A gente vai estar pegando o Red do inimigo. Dessa vez eu vou deixar ali pro nosso ADC. Vocês já podem ter percebido que o cara subiu pra pegar. E é isso aí, mano. Isso aqui é praticamente um videozinho. Ensinando vocês um pouco aí a jogar de Deer. Como eu falei, pessoal. Mais uma vez eu digo. Isso pro pessoal que talvez pulou a gameplay e não saiba. Manos, eu tô fazendo esse vídeo aqui em normal game. Então, por favor, não pensem que isso aqui é uma ranqueada ou algo do gênero. E eu também vou dizer o que eu falei pra vocês no começo. Se vocês apoiarem, se vocês curtirem esse tipo de vídeo, né? Tipo, explicativo, pá, não sei o quê. Eu prometo pra vocês que eu trago esse mesmo Deer. Pica só que aí sim, numa ranqueada, numa gameplay realmente tryhard. Onde eu vou jogar 100% tryhard. E vou tentar fazer praticamente a mesma coisa. Só que, claro, focando mais no time em si. Fechou? Comprar um elixirzinho aqui só de zoeira. Não tô full build ainda, mas o elixir vai me cair bem, cara. E aí, tamo no nível 16. O coleguinha tá no 17 aqui. O amigo também tá no 17. Isso aí é louco, velho. Esse aqui é um barão mesmo? É um barão, fiô louco. Ok, neutralizeiro. A gente tá aqui com o nosso Udir 12-2. Mas praticamente é isso aí, rapaziada. Caramba, mano. Eu nem acredito. Caralho, velho. Vocês viram isso, rapaziada? Solei, meu querido. Solei. Caramba. Aí não, hein, filho? Aí não, meu querido. Aí querer dar mais dano que eu é sacanagem, né, velho? Por favor, né, meu jovem? Por favor. Enfim. Hum. Esse cara até parou pra me dar skill, velho. Eu tô ligado nesse moleque aí, clã. Mas enfim. Eu e esse Velcroz aí a gente tá disputando, moleque. Pra ver quem é melhor. É tipo isso. O cara morreu duas vezes, eu morri duas também. A diferença é que eu matei mais. Dois, no caso. E ele, deixa eu ver, ele tem oito assistências. Tem seis assistências a mais que eu, velho. Suave. Ok. Ele pegou mais uma killzinha ali. Detalhe que o nosso ADC usou curar no meio do ultimate do cara. E pelo que parece, usou flash também. Exato. De boa. Então eu vou aproveitar. Puxar um pouco o bot. O cara tá distraído lá pra pegar kill. Opa. O amigo flechou, rapaziada. O amigo flechou. Eu não vou utilizar esse Elixir ainda. Esse Elixir vai ser unicamente e exclusivamente, velho. Pro Velcroz, cara. Esse maluco já me tiltou, entre aspas, né? Óbvio que eu não tô tiltado, né? Não tem nada a ver, mas na verdade... Mas enfim, mano. Esse Elixir é pra esse moleque, mano. Fazer rapidão isso aqui. Rapaz, olha o dano disso, cara. É um bagulho realmente muito doido, cara. Muito doido. Então é praticamente isso, né, rapaziada? O bagulho pra você jogar bem de um dia, cara, é você não ter medo da rapaziada. Jogar a sério e, cara, invadir sempre que possível, tá ligado? Acabando aí, entra na Smurf. Cara, precisa ter uma noção, rapaziada. Pra vocês terem uma noção. A minha Smurf... Mano, olha só. Eu vou fazer um teste com vocês, rapaziada. Um teste com vocês. Quem for mais old aqui do canal vai saber o nome das minhas duas Smurfs. Uma, todo mundo sabe, porque é a conta que eu tô jogando. Mas uma, eu quero ver se vocês vão saber. Se você sabe o nome da Smurfzinha, eu quero que vocês comentem aí, fechou? Fazer um quiz, só pra ver se o pessoal me acompanha há muito tempo ou não, beleza? E vamos aqui de velho de Banshee, cara. Deixa eu ver, eu podia comprar isso aqui. Pô, meu amigo. Eu tô muito forte, cara. Um minutinho, cara. Pro coisinha, velho. Pro meu flash voltar. E aí, a gente vai de flash em cima daquele monstro, galera. Eu quero fazer muito uma explosão com aquele Velcroz, cara. Só de tiração com o cara mesmo, tá ligado? Só por zoeira, vamos dizer assim. Olha a Fênix como faz uma Clear Wavezinha. Show, meu amigo. Isso que tá no nível 3 e nem buildei pra ela. Mas, enfim. Nível 18. Humilde. Top nível do jogo junto com o Singed, cara. Show de bola. Esse Noxiana aqui também, eu vou falar pra vocês que não aguentem, clã. Cadê esse puto, velho? Eles já me viram, eu tenho certeza. Ih, caralho. Mas eu corro mais que tu, hein, velho? Ih, rapaz. É complicado, hein, amigo? Eu tô ligado que correr mais do que o Deer é um bagulho um pouco difícil. Mas, enfim, né, cara? É um monstro, filho. O boneco é um monstro. Mas aí, pessoal. O pessoal que vai assistir, que talvez não conhece o Deer, vai falar. Pô, mano. Então quer dizer que o Deer é, tipo, o melhor campeão da Jungle. O cara tem, né, tipo, tem tudo. Tem stun, tem... Tem dano, tem attack speed. Tem dano a P, dano a D, tem roubo de vida. Mano, o bicho tem tudo, então ele é o melhor. Não, rapaziada. Na verdade, o Deer... Cara, você nunca vai ver. Na verdade, você pode ver o Deer no competitivo. Até Raelo, gameplay e tudo mais. Mas, rapaziada, a true da true, cara, é que o Deer não é um campeão muito bom pra fights. Na verdade, ele é horrível pra teamfight, tá ligado? A parada do Deer é crescer bastante no early game e acabar assim com o jogo, tá ligado? Se você não faz isso, meu querido, e chega a parte final do jogo... Caraca, o cara me deu 65 de dano no crítico, galera. Isso é o poder do Shield. Mas, enfim, vamos que vamos. Então, tipo assim, cara, o Deer tem um grande problema, que é a questão da mobilidade. Vocês puderam perceber, cara, que o Vel'Koz, ele simplesmente brinca comigo por conta dele ser ranged e tudo mais. Então, é um pouco chatinho isso aí, mas fazer o quê, tá ligado? Todo campeão tem seus lados positivos e negativos, meu querido. Ok, eu quero pegar esse cara aí, meu... Mano, ih, rapaz! Nossa, eu vou matar esse cara de Fênix, véi. Só de zoa. Rapaz! Ok. Mano, o Deer é um campeão extremamente forte, velho. Eu consegui tancar a torre, eu tanquei o Vel'Koz, eu ainda tanquei a porra do Ultimate do Darius. E tudo bem, né, não dá pra tancar muito, porque o cara me deu 1k de dano no, né, tipo, true damage, ignorando a armadura e tudo. Mas, mano, vocês viram como é que funciona, né? O Deer é um campeãozinho simplesmente delicioso, vamos comprar aqui, inclusive. Eu não sei se vai dar pra comprar, cara. Dá, dá sim. Humilde. Compramos ainda, vou finalizar aqui com mais o Elixir de dano, cara. Trezentão de AD, praticamente 170 aqui do coisa, 120 de armadura. Humildemente. Vamos ver se vai ser GG isso aqui agora, clã. Vamos ver, meu querido. Outra coisa engraçada do normal game, cara, é que os caras não jogam pra ganhar o jogo, eles jogam pra pegar kill. É tipo eu no jogo. Claro, tipo, eu não tô jogando só pra pegar kill, apesar de eu ter bastante. Mas, enfim. Caraca, não vai morrer mesmo? Caralho, porra, moleque. Aí a menstruação do Darius tá muito fraca, mano. WTF, velho. Beleza. Bom, isso me deu uma oportunidade, galera, pra assolar aquele maldito do Vel'Koz, mano. E vai ter que ser agora. Eu tô com 45% de CDR na build, sem blue, 1k de AP, 3k e meio praticamente de vida, 300 de AD, cara. 2.50 de ataque speed, praticamente. Moleque, é insano, moleque. É simplesmente insano. Ah, mas o filho da mãe agora fez Onias, cara. Nem fudendo. Mas eu tenho Banshee. Vamos ver. Olha só, o cara tá de head? Não tá. Então, mais uma vez, dá pra gente dar uma brincada aqui, mano. O cara simplesmente não pegou um head o jogo inteiro, rapaziada. Nem um head, mano. Vem pra mim, monstro. Vem pra mim. Ah, é óbvio que ele não vai vir, né, cara? Eu pensei que ele ia subir ali pra ajudar o Jim, cara. Caraca, deu dano, hein, amigo. Deu dano, meu amigo. Beleza. Hum, de novo. Rapaz, mas tu é chato, hein, filho. Tu é chato, hein, brother. Caralho, olha esse slow, rapaziada. Ok. Vamos ver o que vai acontecer aqui, rapaz. Vamos só no chutezinho, então, né, cara? Mano, o foda é isso, né, cara? O boneco é simplesmente mongol, cara. Eu não consegui, infelizmente, dar uma solada no cara. Tudo bem, vocês viram que eu burstei o cara. Uma solada, na real, eu dei. Ele não tava full life, acredito eu, mas eu matei o cara no solo. Assim como ele também matou sem tá full life. Mas, enfim, rapaziada, espero que vocês tenham gostado aí do nosso videozinho. Se você curtiu, meu querido, deixa o seu like aí. E, mano, como eu falei, hoje é um dia que não teria vídeo aqui no canal. Então, por favor, se você, tipo, não gostar desse vídeo, cara, eu não vou pedir like, eu não vou pedir deslike, é o que eu geralmente peço, porque esse aqui é um vídeo bônus pra vocês. Então, tipo assim, é um vídeo que não era pra existir. Hoje a gente não teria vídeo aqui no canal. Hoje, no caso, é, literalmente. Hoje, porque passou da meia-noite, então, maluco do céu, eu tenho que finalizar esse vídeo logo. Um rei qualquer cara aqui, pessoal. E vamos logo finalizar isso aqui, porque, meu amigo, tá muito tarde e eu tô precisando ainda pra esse videozinho aqui pra vocês, senão vocês vão ficar sem vídeo hoje, tá ligado? Mas, enfim, mano, nós conseguimos, então, aqui pegar um S+, inclusive... Caralho, velho, os caras xingaram o cara, moleque. Que isso, rapaziada. Jungle Dement agradece o Gorilla. Entendi, mano. Ah, inclusive, ele tava duo com o Darius, rapaziada. Olha isso aqui. Eles são duo, provavelmente, de Nick. Acredito eu. Ou é muita coincidência esses L aí na frente, né? E esse White e esse Black também zetsu junto, né? Então, tipo, porra, a coincidência tá muito grande, né, meu amigo? Mas, enfim, cara, pegamos um S+, aqui. Rapaziada, mais uma vez eu digo pra vocês... Cara, tipo, jogar normal game é chutar cachorro morto, meu parceiro. Tipo, gravar normal game é um bagulho sem futuro. Claro, sem querer farpar ou algo do gênero, né, pessoal que grava normal game. Mas, mano, não é mais minha praia. Espero que vocês entendam. Se puderam ver, cara, tipo, eu não fiz um tryhard, porra, muito doido aqui. E mesmo assim, a gente pegou um S+, eu morri, acho que duas... Cara, se passa, três vezes eu morri pro Vel'Koz. Não, mentira. Uma eu morri pro Darius pro Ultimate de 1K. Ih, lembrei agora. Mas, enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso videozinho. Se você curtiu, cara, não se esqueça de avaliar, ok? É extremamente importante. Mas, claro, lembrando, né, foi um vídeo bônus, então, ao mesmo tempo, é importante você avaliar porque é um vídeo bônus. Mas, ao mesmo tempo, não é importante porque não era pra ser um vídeo, saca? Então, aí vai de você, se você gostou ou não, avalia ou não. E é nóis, rapaziada. E lembrando, uma coisa muito importante. Não precisa deixar o like nesse vídeo, mas, se você gostou desse tipo de gameplay aqui, comentando um pouquinho sobre o campeão, né, que foi o que o inscrito me pediu, cara, só comenta isso aí pra mim. Porque, como eu falei, se o pessoal comentar aí embaixo e eu ver, né, que o pessoal curtiu essa ideia, eu trago esse mesmo deal pra vocês numa ranqueada. E aí sim, né, a gente vai realmente tryhardar, vai jogar contra o pessoal que vai estar tryhardando. E aí sim, o jogo vai ser realmente difícil, beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido que esse aqui é um vídeo bônus. Tamo junto, obrigado pelo acesso, obrigado pela sua visualização e sua paciência por ouvir tanto tempo essa voz chata. Se você ouviu o videozinho até o final, cara, vou tá aí passando mais uma vez a página de runas. E, mano, tamo junto, obrigado aí. Tamo junto porque daí vier, é nóis. E, mano, tchau, tchau.